Estrangeiro, por favor venha o mais rápido que puder, é importante. Alguém pode me ouvir, estou sozinho aqui no meu poço de casa e tem um mato infectado desde aqui embaixo. Estrangeiro, por favor venha o meu poço de casa. Estrangeiro. 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 Jazeera, quem desenhou isso? Ah, isso não é importante. O garoto continua desenhando e eu, jogando tudo fora. Mas sobre o que é isso? Algo que deixou o garoto obcecado. A mãe dele pegou um trabalho em Haram antes do surto e deixou ele com os avós. Ela ia mandar um presente pra ele, eu acho. Mas sabe o que aconteceu? Não importa, apenas jogue fora. Ah, então, você é um dos sem rosto. Vai me deixar falar com a madre? Você acha que ele falaria com um estranho? Não, mas você está no caminho certo se deseja se juntar a nós. Seja paciente. Qual o seu nome? Kyle Crane. Você tem uma longa estrada pela frente, Kyle Crane. Não se afaste dela. Isso pode te ajudar em sua luta. É tudo o que temos a dizer por hora. Você pode sair agora, novato. Então, esse tempo todo, o garoto estava esperando por um presente? Jesus. É triste, eu sei. Mas quanto mais cedo ele se acostumar com a tristeza, melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Trancado. Ótimo. Tchau. 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 Não! 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 Encontrei umas coisas bacanas naquela minha campanha. Não! 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 Ô, Jazir. Consegui a encomenda do garoto. Posso entregar pra ele? Você arriscou sua vida pra deixar uma criança feliz. Tudo que eu posso dizer é obrigado. Não! Ô, Polat, encontrei uma carta endereçada pra você no correio. Caraca! É sério? Obrigado. Me pergunto de quem é. Ah... Detesto pedir, mas... Eu não sei ler. Minha esposa sempre lia as coisas pra mim. Só que agora que ela se foi... Você se importa? Ah... É... Não, sem problema. Deixa eu ver, peraí. Tem certeza que quer que eu leia? Quer dizer, é uma carta pessoal. Sim. Por favor. Ok. Então... Polat, seu filho da puta. Nem pense em morrer por aí. Se eu descobrir que você morreu por causa de um zumbi... Eu vou te perseguir na outra vida. Sua bunda é só minha. Com amor, Talo. Caraca! Eu sinto falta daquele cara. Ah... Como? Talo. É meu irmão. Já faz meses que não vejo ele. Me pergunto se ainda está vivo. Muito obrigado por me trazer isso. Aylan? É você? Toma. Trouxe algo pra você do correio. Tá bom. brincando? Que ótimo. Uau, eu... Puta merda, você trouxe minha conta de energia? Calma, não fica brava comigo. Eu não leio a correspondência das pessoas. Não sabia o que era. Ah... Deixa pra lá. Eu nem vou pagar mesmo. Me desculpe, Sarah. Encontrei algo pra você no correio. É sério? Quer dizer, obrigada, mas... Por que você trouxe isso até aqui? Eu só pensei que podia ser importante. Nossa... Por um momento... Eu me senti... Como se tudo fosse normal de novo. Como se esse pesadelo nunca tivesse acontecido. Muito obrigada. Mesmo. É, tranquilo. Se cuida.